Você quebrou nossa promessa criada pela Mora e o link do canal dela vai estar aqui no primeiro comentário fixado E se você ainda não é esse aqui no canal, eu te convido a inscrever agora, clicando no botãozinho do meu e-mail aqui embaixo Pra você estar recebendo todos os próximos vídeos E se você gosta de Gacha e quer continuar trazendo, é muito importante só pra deixar naquele likezão maroto E também comentando o nome desse personagem aqui embaixo, que eu vou deixar um coração no seu comentário Mas agora bora começar juntos, é um, é dois, é três e começou Você quebrou nossa promessa Como vocês foram na prova da admissão, meninas? Lembrem que a escola que vocês vão entrar não é uma escola qualquer Então espero que vocês tenham dado o seu melhor Olhem só a minha Parabéns, querida, você teve a nota máxima Parabéns, Safira Sua vez, Estela Eu me esforcei bastante para dar o meu melhor Você quase não conseguiu passar Mas o que importa não é passar? Depois conversamos sobre isso Mas eu passei, vocês não vão me dar parabéns, querida Vá para o seu quarto Nossa, tadinha Eu era apenas uma criança Eu não entendi aquela situação Eu e a Safira sempre fomos tratadas iguais Mas tudo mudou depois desse acontecido Mano, olha só, o papai e a mamãe me deram um celular de presente Acho que você também vai ganhar um Será? Não sei, mas eles mandaram você ir lá Algum problema, mamãe? Eu e o seu pai vamos te levar para passear É, pô, faz tempo que não vou passear com vocês Vai ter crianças para brincarem comigo? Pai, onde que está a Estela? Eu não vi ela voltar com a mamãe Querida, eu quero que você não repita mais esse nome Mas ela é a minha irmã gêmea, eu não estou entendendo Ela não é mais sua irmã, nunca mais será Quê? Como assim, papai? Filha, não é culpa sua Como ela não foi bem na prova Você vai herdar os negócios da família Então não tem necessidade de se preocupar Você vai se tornar bem sucedida Se a Estela estivesse esforçado, isso não aconteceria Mas ela não se esforçou Então separamos o elo de você Para que não te atrapalhe Espero que tenha entendido que fizemos isso Para o seu bem, Safira Tudo bem Eu entendi perfeitamente Não vou ser um fracasso para a família Não tenho mais uma irmã, sou filha única Isso mesmo, essa era a atitude que eu estava esperando Como aquela mulher pode ser tão cruel? Ela abandonou a própria filha em um orfanato Mesmo tendo muito dinheiro A maioria das crianças que recebo aqui são de pais que não tem condições Agora isso realmente, eu estou surpresa Espero que ela não crie traumas psicológicos Até tiraram o sobrenome dela Eles odiavam tanto a menina assim Nunca vou entender pessoas ricas Nossa Poxa, minha mãe falou que ia ter bastante crianças aqui Mas só tem você E que os outros já foram todos adotados Como assim? Aqui é um orfanato, você não sabia? Você nunca mais vai ver os seus pais Eles me abandonaram Só pelo seu uniforme posso presumir que você era bem rica Você sabe por que os seus pais te abandonaram? Agora está tudo explicado Tudo isso foi porque eu não fui bem a uma prova da minha escola Que cruel Para você não se sentir sozinha, eu vou ser seu amigo, tá? Estela Me chame de Xion Um longo ano se passou depois disso Eu e o Xion se tornamos melhores amigos Nós dois tínhamos sete anos Mas sabíamos que uma hora ou outra iríamos se separar Então tomamos uma decisão O que aconteceu com você, Estela? Você está bem pensativa, faz vários dias Tem alguma coisa te incomodando? Xion, a qualquer momento nós podemos se separar Você é tudo para mim, eu não quero me separar de você Eu também não, eu não quero me separar de você Então vamos fazer uma promessa? Quando eu for adotado, eu vou manter contato com você todos os dias Daí quando estivermos crescidos, vamos ficar juntos para sempre Tá bom, mas não pode quebrar a promessa Eu nunca vou quebrar a nossa promessa Nós dois fomos adotados por famílias estrangeiras Mas... E ir para os outros uma promessa Então vamos fazer arem falando com elas É só para sempre Mas se nosso próximo a final Então vamos lá Para isso Até agora Não... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto